Novo reajuste de aposentadorias e pensões do salário mínimo e acima do mínimo acabam de ser confirmados através do governo federal. Vou trazer para você que é aposentado, pensionista, BPC ou que recebe qualquer outro auxílio também, a nova estimativa do salário dos beneficiários, juntamente também com o reajuste nominal, as porcentagens que foram aprovadas no seu benefício. No boletim informativo de hoje, você é aposentado, vai ficar sabendo das novas projeções para o ano que vem e também das projeções para os anos subsequentes até 2028. Quais serão os salários dos beneficiários do INSS? Mas é claro que o que todo mundo quer saber é o seguinte, quem recebe acima do mínimo vai ter o mesmo reajuste? Quem recebe o salário mínimo, qual que vai ser essa taxa de reajuste? Eu vou trazer para você beneficiário todas as informações sobre essa confirmação agora que o governo federal emitiu e é claro, nós vamos falar aqui sobre o novo aumento que vai ser maior do que o esperado, uma notícia boa para aposentados e para pensionistas do INSS. Então, seja muito bem-vindo aí, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, minha amiga pensionista, muito obrigado pela sua presença e participação na nossa live de hoje, como você já percebeu, uma live super importante, trazendo aí para você atualizações sobre o reajuste do salário mínimo, vamos falar sobre isso aqui também. E vamos falar sobre uma outra informação, Vamos falar também sobre a antecipação do 13º salário de 2025 para 2024. Qual foi aí a confirmação? O que o governo falou sobre essa antecipação? Todo mundo quer saber, o 13º salário vai ser antecipado para dezembro, né? O 13º do ano que vem vai ser antecipado para agora, em dezembro? Saíram atualizações e eu vou trazer para vocês as últimas informações sobre esse assunto também, tá certo? Para começar então, é claro, já vamos aqui mandar um abraço para o pessoal que está ao vivo comigo nesse momento. Então, se você ainda não deixou a sua participação, aproveita e comenta aí qual que é o seu nome, de qual cidade você está me acompanhando, tá? Deixa aí a sua interação, que é sempre muito bacana a gente saber de onde que o pessoal está assistindo, né? Geralmente é o Brasil inteiro que está ligado. Vamos ver hoje aqui, nós temos já a Leny Faustino que está ao vivo acompanhando, temos a Rosi Santos que está acompanhando aqui o nosso vídeo também, Anésia Duarte de Ituiutaba, Minas Gerais, Triângulo Minério, Anésia Maria Duarte, um abraço para você, minha querida, Antônia Leite da Silva, Thiago, já estou assistindo ao vivo, temos a Rose do Rio de Janeiro, Maria Cláudia que está acompanhando o nosso vídeo aqui também, Gilberto Araújo, um abraço para você, Luiz Ferraz de Rio Negrinho, Santa Catarina, vamos ver mais alguém aqui, o Francisco Nunes de Sarandi, no Paraná, um abraço para a Ilda Aparecida que está comentando aqui também no nosso vídeo, Mari Leide de Olinda, no Pernambuco, temos aqui também a Tereza Teló de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, muito obrigado aí, pessoal do Brasil inteiro, viu? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, temos aqui a Leny de Suzano, então tem muita gente ligada aqui, muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês, fico muito feliz. Se você ainda não deixou seu comentário, aproveita para comentar agora mesmo, tá? Vamos falar novamente aqui sobre os temas que nós vamos comentar aqui, pessoal. Novo reajuste do salário de 2025 já tem valor definido? Confira. Então o governo federal aí definiu o novo valor que a princípio vai ser em 2025, então vamos começar com essa informação e depois a gente vai falar sobre a antecipação do 13º de 2025 para dezembro, porque saíram atualizações, tá? Primeiro eu já quero começar falando aqui, pessoal, que é importante a gente entender aqui, muitas estimativas estão saindo, tá? Estão saindo aqui sobre o salário mínimo, né? Expectativas, e aí a gente não tem aí a informação oficial, o decreto oficial do governo federal sobre qual vai ser o valor, mas nós temos algumas estimativas aqui que é importante a gente trazer aqui para você aposentado, tá? Olha só, o governo federal anunciou a previsão do salário mínimo nacional para 2025, que deve ser de R$ 1.509, porém, outras informações já estão trazendo um valor até superior a esse, né? Um valor de R$ 1.524, por exemplo, a XP Investimentos, que é uma casa de análise, né? Uma casa aí de investimentos, fez um estudo técnico e viu que o salário mínimo ideal, com o aumento da inflação, seria de R$ 1.524. E como o governo Lula decidiu colocar o salário mínimo em vigor com o avanço da inflação e com o aumento do PIB, como subiu a inflação, a inflação vai ter que subir também o salário dos aposentados. Então, o governo federal tinha dado essa estimativa de R$ 1.509 para o salário mínimo do ano que vem, porém, a inflação deu uma subida. E segundo a casa de investimentos XP Investimentos, né? O novo salário mínimo deveria ser no valor de R$ 1.524. Então, isso ainda está em aberto, tá? É importante falar que o governo ainda não confirmou 100% que o valor vai ser R$ 1.509. Então, ao que tudo indica, nós teremos um novo acréscimo, uma nova elevação nesse salário e talvez vai ser um pouco maior do que esses R$ 1.509, tá? Mas olha só que interessante, eu quero trazer alguns dados de outros estados aqui, tá? Como, por exemplo, os trabalhadores de alguns estados como Santa Catarina, que vão ter um piso salarial superior, chegando até R$ 1.844. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos explicar as diferenças regionais, o impacto do reajuste e o que esperar dos próximos anos, tá? Porque o que acontece? Por que o salário mínimo em Santa Catarina vai ser R$ 1.844? Quem é aposentado, quem é pensionista de Santa Catarina vai ter acesso a esse novo salário mínimo? Então, como que vai funcionar essa questão aí, né? Nós vamos falar sobre isso aqui também, tá? Vamos lá, vamos começando aqui pelo primeiro tópico já. Quero trazer você aposentado para a minha tela, para você acompanhar junto comigo essa informação. Salário mínimo nacional em 2025. A previsão do governo federal para o salário mínimo em 2025 é de R$ 1.509. Esse valor ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas se confirmado, será aplicado a todo o país a partir de 1º de janeiro de 2025. Vale lembrar que o aumento do salário mínimo nacional impacta diretamente benefícios como INSS, seguro-desemprego e abono salarial também. Então, quando a gente tem um aumento do salário mínimo, isso impacta tanto aí nos trabalhadores que trabalham de carteira assinada recebendo o salário mínimo, quanto impacta também aí benefícios do INSS, BPC Loas, seguro-desemprego e até mesmo o abono salarial. Tudo é impactado com o aumento do salário mínimo. Todos aí, todos esses benefícios também têm aumentos, tá? Salário mínimo de Santa Catarina. Valores superiores ao piso nacional. Essa aqui é uma outra informação que também está gerando bastante repercussão, porque como Santa Catarina é um país mais desenvolvido até mesmo do que os demais... Um país não, né? Santa Catarina é um estado mais desenvolvido do que os demais estados aqui do nosso país, né? É claro, o custo de vida é mais alto, os trabalhadores recebem mais também. Em alguns estados, o governo local estabelece um salário mínimo próprio, superior ao salário nacional. Santa Catarina é um exemplo com quatro faixas salariais para diferentes categorias. Em 2024, essas faixas são R$ 1.612,00, R$ 1.670,00, R$ 1.769,00 e R$ 1.844,00. A expectativa é que em 2025 os valores sejam reajustados, mantendo o piso salarial estadual superior ao nacional mais uma vez, tá? A proposta de 2025 enviada para aprovação sugere um valor de R$ 1.844,40, inicial para a menor faixa, acima do salário mínimo nacional previsto, tá? Então você viu aí, até coloquei no título o valor. Esse valor é do estado de Santa Catarina, tá, pessoal? E a gente não pode confundir as coisas. Por isso que eu coloquei aí para chamar sua atenção e poder explicar para você agora, de fato, o que está acontecendo, tá? Quando a gente fala que um estado tem autoridade para definir qual que vai ser o seu salário mínimo, nós estamos falando desse valor para quem é trabalhador, né? Quem é aposentado, quem é pensionista de Santa Catarina, vai receber o equivalente ao salário mínimo nacional. Aquele definido pelo governo federal, tá? Não pelo governo estadual. Isso aqui é muito importante aqui para você aposentado saber, para que você não se engane. Mesmo se você mora, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Que são estados aí que têm salário mínimo superior ao piso nacional, né? Você vai receber referente, o equivalente aí ao salário do governo federal, igual para todos os estados do Brasil. Não importa, tá? Esses salários, esses pisos regionais que a gente fala assim, né? Que são os que os estados definem, esses pisos regionais são salários para os trabalhadores, não para quem é aposentado, não para quem é pensionista do INSS, tá? Como eu falei para você aposentado antes, né? Até o momento, a previsão que nós temos é um valor de R$ 1.509,00. Só que está em aberto ainda, pessoal, porque o governo federal só vai fechar ali entre o final de novembro a metade do mês de dezembro, acredito, né? Então, tem muita coisa para acontecer, pode ser que a inflação dê mais uma subida, como eu falei para você, deu uma subida já a inflação, a XP Investimentos fez um estudo e já calculou que tem que aumentar. R$ 1.509,00 já não seria o justo, né? O justo já seria R$ 1.524,00, então falta a resposta do governo federal para fazer esse decreto, enviar, então, para o Congresso Nacional, ser aprovado o novo salário mínimo e já começar a pagar no dia 1º de janeiro aos aposentados e pensionistas, né? Já começar a entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Então, eu falei para você que ia trazer também expectativas dos próximos anos, né? Nós temos aqui, ó, para R$ 2.026,00 R$ 1.582,00, para R$ 2.027,00 R$ 1.676,00 e para R$ 2.028,00 R$ 1.772,00. Tiago, mas é certo esses valores? Claro que não, né? Acabei de explicar para você que não está nem certo ainda do ano que vem, imagina para R$ 2.028,00, né? Pessoal, tem muita coisa para rolar, tem muito tempo ainda, tá? Mas são previsões, são estimativas aí que o pessoal, né, que é da contabilidade, que é do ramo da economia aí, faz para deixar o pessoal informado. Então, que nós temos aí uma previsão para R$ 2.026,00 R$ 1.582,00, depois R$ 1.676,00, depois R$ 1.772,00. Mas, com certeza, esses valores serão reajustados e provavelmente para cima, né? Para valores maiores. Tudo vai depender da inflação e do crescimento do produto interno bruto do nosso país, que são aí os dois fatores determinantes para aumentar o salário. Outra questão muito importante, pessoal, quem é aposentado pensionista e recebe acima do salário mínimo, vai ter a mesma porcentagem de reajuste? Não. O que acontece? O salário mínimo é reajustado com base na inflação e no crescimento do PIB. Já os beneficiários que recebem acima do mínimo, não tem o PIB influenciando como um fator para aumento de salário. Então, é somente baseado no aumento da inflação, tá? Logo, quem recebe salário mínimo vai receber aí todo ano uns 2,5%, 3% a mais do que quem recebe acima do salário mínimo, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira informação do vídeo de hoje e agora a gente passa para a próxima notícia super importante. Quais são as atualizações da antecipação do 13º do ano que vem para dezembro de 2024? Novas informações acabam nisso aí com atualização direta de Brasília e eu quero trazer essa informação aqui para você, mas antes eu tenho um recado bem importante. Se você me acompanha aqui todos os dias, gosta do meu canal, gosta do meu trabalho, não perca também a oportunidade de entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Na verdade, nós temos três grupos. Você pode entrar nos três se você quiser, ou entrar em um ou entrar em dois, você entra em quantos você quiser, tá certo? É de graça para entrar e todo mês nós vamos começar a fazer sorteios de R$100 para o pessoal que está lá no grupo, tá certo, pessoal? Então, basta você descer um pouco a tela, clica aí na descrição, vai ter lá o link do grupo 1, do grupo 2 e também o link do grupo 3. Você entra em quantos você quiser. É claro, se você entrar nos três grupos, você vai ter mais chance de ganhar os sorteios de R$100, mas aí vai de você, entre em quantos você quiser, tá? Links estão aqui na descrição, é de graça para entrar. Fica tranquilo, é só clicar no link que você vai ser direcionado lá para o nosso WhatsApp, tá bom? Vamos lá agora. INSS, confirma antecipação do 13º para dezembro? Quais são as últimas informações? Tenho certeza que você vai gostar. Não deixa de clicar nesse vídeo aqui, onde eu conto todos os detalhes sobre essa informação, sobre a antecipação e eu mostrei uma notícia que saiu hoje, tá? Então, clica aqui nesse vídeo para você não perder. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!